Jesus elogiou a criatividade e a esperteza de um administrador infiel que estava prestes a ser despedido e acrescentou, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Como viver esse evangelho no dia de hoje é um puxão de orelha para nós que nos colocamos a serviço do reino de Deus sem criatividade, estratégias, pesquisas, sem entusiasmo, sem paixão por Deus, pela palavra divina, pela igreja. Dar o melhor que se pode para Deus é sempre algo muito sábio, uma proposta para nós os filhos da luz, usar da criatividade para fazer o bem.